olá tudo bem então hoje eu vou estar fazendo o chapeuzinho pra vocês tá muito muito fácil e pra quem não viu o vídeo do chinelinho eu vou deixar em baixo na descrição então para fazer o chapeuzinho eu vou estar utilizando essa linha aqui que vai com agulha de 1 milímetro a 1 75 vou utilizar essa agulha de 1.25 tá tesoura agulha para costura marcador ok se vocês quiserem pode ter as florzinhas de fita de cetim pode ser uma fitinha que você tenha feito de crochê miçanguinhas ou apenas um assim faz as correntinhas e faz o lacinho pronto tá bom bom enfim vocês podem estar fazendo o enfeite do jeito que vocês quiserem eu vou estar utilizando essas duas lãzinhas aqui tá e uma agulha de 4 milímetros então aqui vou dar duas voltas aqui no meu dedo tá e vou começar fazendo um laço mágico puxa que ela sardinha e faço uma correntinha tá então aqui vou fazer o primeiro ponto baixo tá e vou colocar aqui o marcador ok então aqui dois três quatro cinco seis sete e oito tá agora eu vou puxar aqui essa cordinha então essa daqui está diminuindo é que eu vou puxar tá então aqui vou puxar puxar tá até fecharam tá bom agora eu pego essa cordinha e puxa também tá então aqui eu vou tirar aqui o marcador do primeiro ponto vou pegar aqui no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixíssimo tá aqui assim ok vou fazer uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo então aqui eu coloco meu marcador no primeiro novamente novamente então aqui no mesmo lugar mais um ponto baixo aqui no seguinte eu vou fazer dois pontos baixos e essa carreira vai ser assim dois pontos baixos em cada ponto ok ok então cheguei aqui no final vou tirar aqui o marcador tá ouvir aqui no primeiro ponto faça um ponto baixíssimo uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo tá coloca o marcador novamente aqui no primeiro ponto então aqui nesse mesmo lugar faço mais um ponto baixo aqui fica sendo um aumento aqui no seguinte um ponto baixo sozinho aqui no seguinte um ponto baixo sozinho e aqui no mesmo lugar mais um ponto baixo fazendo um aumento tá Então, essa carreira é só fazer assim. Aqui, um sozinho e no seguinte, um aumento. Ok? Então, aqui, para terminar, eu vou fazer a mesma coisa. Tiro aqui o marcador, tá? E faço um ponto baixíssimo. Agora, aqui na quarta carreira, eu vou fazer assim, ó. Uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, tá? Vou colocar aqui o meu marcador para não me perder. Agora, eu faço uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Então, é assim que eu vou seguir fazendo. Uma correntinha, pulo um, no seguinte, um ponto baixo. Então, chegando aqui no final, tiro o marcador, pego aqui no ponto baixo, tá? E faço um ponto baixíssimo. Então, eu vou entrar aqui, onde tem uma correntinha, tá? E vou fazer um ponto baixíssimo. Vou começar daqui. Uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Coloco o meu marcador novamente. E vou repetir a carreira. Uma correntinha, pulo ponto baixo. Aqui, onde tem a correntinha, faço um ponto baixo. Uma correntinha de espaço, pulo um, aqui no seguinte, Um ponto baixo, ok? Então, aqui eu fiz a mesma coisa, tá? Fiz a correntinha e prendi aqui com um ponto baixíssimo, tá? Então, aqui eu vou aqui no espaço, onde tem uma correntinha, e vou fazer mais um ponto baixíssimo. Então, eu vou começar daqui, tá bom? Uma correntinha e nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Volto o meu marcador aqui e vou repetir a mesma coisa, tá? Então, aqui eu vou fazer a carreira número seis. Então, faço um ponto baixo, uma correntinha, pulo um, aqui no espaço, um ponto baixo, uma correntinha, pulo um, aqui no espaço, um ponto baixo e uma correntinha. E assim eu vou, tá bom? Então, carreira sete, eu vou repetir novamente, tá? Vou vir aqui nesse espaço, um ponto baixíssimo, uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Coloco meu marcador e faço novamente, uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Então, agora eu vou fazer a carreira oito, ok? Vou fazer uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, uma correntinha. Aqui, no espaço seguinte, tá? No seguinte, eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e nesse mesmo lugar, mais um ponto baixo. Uma correntinha, aqui eu vou pular um, no seguinte, um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo, uma correntinha e novamente mais um ponto baixo, tá? Então, pra não se perder, eu vou contar as correntinhas, apenas as correntinhas, tá? Então, aqui, ó, uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. A segunda correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. A terceira correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Então, eu conto três correntinhas, tá? E no seguinte, eu faço o aumento. Então, aqui, ó, novamente, um, uma correntinha, pulo um, no seguinte, um ponto baixo. A segunda correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. A terceira correntinha, pulo um, aqui no seguinte, eu faço um aumento, tá? De um ponto baixo, uma correntinha, e no mesmo lugar, mais um ponto baixo, ok? Então, aqui, ó, no final, uma correntinha, tá? Pulo um, aqui no primeiro, onde eu iniciei, faço um ponto baixíssimo, ok? Vou vir aqui na correntinha, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, e aqui, nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Tá? Agora, eu faço uma correntinha, pulo um, aqui, no seguinte, um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um, no seguinte, um ponto baixo. Uma correntinha, então, eu vou pular aqui o ponto baixo, vou vir aqui na correntinha, tá? E faço um ponto baixo, ok? Então, é assim que eu vou seguir fazendo, tá? Então, agora, eu vou fazer a carreira dez. Vou vir aqui nesse espaço, tá? Um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixo. E eu vou repetir, novamente, mais uma carreira igual, tá? Então, aqui é só fazer uma correntinha, pulo um, aqui no espaço, um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um, no espaço, um ponto baixo. Bom, agora, eu vou fazer a carreira onze, a última carreira, tá? Então, eu vou vir aqui nesse espaço, vou fazer um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Então, eu pulo aqui o ponto baixo, venho aqui no espaço de correntinha seguinte, e faço um ponto baixíssimo. Agora, é só repetir. Uma, duas, três correntinhas, pulo um, aqui no espaço, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas, pulo um, aqui no espaço, um ponto baixíssimo. Ok? Peguei uma agulha de três milímetros, tá? Fiz as correntinhas aqui, ok? E agora, eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui na sétima carreira, tá? Eu vou passar aqui as correntinhas, tá bom? Então, aqui é só passar as correntinhas, ó. Ok? Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe meu joinha. Se tiverem alguma dúvida, é só deixar aí embaixo, nos comentários, tá? E até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.